Oi, oi galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito, muito feliz Pra quem não me conhece, é a Erika Santos e sejam bem-vindos ao meu canal Solta a Vinheta Oi gente, como vocês estão vendo aí no título, o vídeo de hoje é o famoso dos produtinhos Inapropriados para o Hamster, porque, tipo, eu vou dar a minha opinião do que eu acho, tá bom? É só a minha opinião mesmo, mas se você quiser comprar, compra, tá? Eu só vou dar uma explicadinha o porquê eu não aprovo esses produtinhos para o Hamster, tá bom? Se você já gostou do vídeo, deixa aquele like, tá bom? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber a notificação de vídeos novos que eu vou estar trazendo pra vocês E rumo aos 100 inscritos, tá bom? Me siga lá na rede, me siga lá no Instagram, que é o Instagram do meu canal e do meu, né? Porque eu falei, tô me trabalhando toda Então eu vou falar só alguns produtinhos, né? Que eu acho que não servem pra o seu Hamster E isso vai ser, tipo, uma dica pra quem planeja ter, ou que tem também, que não faz ideia, é a melhor ideia, tá bom? É só a minha opinião mesmo, tá bom? Então, é isso, eu vou deixar de enrolar se eu vou começar o vídeo Bom, a primeira coisa aqui que eu não aprovo muito é o algodão O algodão, né? Eu tô olhando aqui porque eu fiz a anotação, porque eu vou acabar esquecendo Tá aqui no meu caderninho O algodão Muita gente, não muita gente não, acho que muita gente não, mas Que coloca, dá pra Hamster o algodão pra ele fazer o próprio menino Só que assim, como é que eu falo, gente? Deixa eu me arrumar primeiro, assim Algumas pessoas utilizam Voltei Se tiver algum barulho aí, me desculpem, tá bom? Então, tá falando sobre o algodão Algumas pessoas utilizam para eles fazerem o menino Eles, o seu hamster, tá? Mas assim, pode ser perigoso para eles O seu hamster pode acabar ingerindo o algodão Né? O que não vai fazer muito bem pra ele Então, minha opinião é nisso Que não serve para o hamster Então, dá outra coisa, outra coisa pro seu hamster Fazer um ninho, um papel higiênico Ou feno Entendeu? O algodão é muito perigoso pro seu hamster Então, vamos pro próximo A tal das coleiras Não sei se você já viu Se você já viu, mas Vende essas coleirinhas pra hamsters Cachorro chato Vende essas coleirinhas pra hamsters E eu acho um absurdo Porque o hamster não é um cachorro Não é um cachorro, gente Pra que uma coleira pro hamster? Digo mesmo Não são índices legais Porque só no processo de você colocar Ou melhor, tentar colocar no seu hamster Vai deixar ele muito estressado Sério mesmo Vai ficar bem estressado Ele vai ficar bem estressado E não só estressado Como também assustado Sabe? Assustado E desconfortável Então Eu não Eu não aprovo Esse produtinho Que é a tal da coleira E eu tô deixando a fotinha Passando por aqui Pra vocês verem basicamente Do que eu tô Me referindo, sabe? Pra vocês terem uma ideia Eu acho que Pouca gente sabe Que existem essas coleiras E eu não recomendo Tá gente? Eu não recomendo Não é confortável Com certeza não é Banho a seco Aquele Pozinho branco De banho no seu hamster Mesmo no rótulo Dizendo que pode ser utilizado Voltei Me desculpe Então que eu tô Gente Negócio aqui Não sei lá Coisou Parou de gravar Do nada Aí eu tava falando Sobre banho a seco, né? Mesmo no rótulo Dizendo que pode ser Utilizado para hamster Não acho produto seguro Porque alguns hamster Podem tentar Engolir, né? Tentar Colocar dentro Da bochilha também Causando entupimento Nas bolsas de gás E alguns Podem ter alergias E até dermatite Acho que eu falei errado É dermatite Então eu não recomendo O banho seco E eu nem uso O banho Tá, gente? Nem uso Pra quem não sabe O hamster não precisa Tomar banho Eles banho no silencio Sabe? Podem ter nos pelinhos Eles não se lamam É que nem um gato Se não bem Não precisa de banho Não E por último Que é uma opção Que não tem produto Horrível Pra mim é horrível Eu não tenho coragem De colocar minha hamster Dentro desse produto Que é o Hamster Ball Hamster Ball A fotinha vai tá aqui Tá? Pra você ver basicamente Como é que é Na minha opinião Para ir para pensar Se você coloca Seu hamster Na bolinha Ele não vai Entender Aquela situação Tipo Que é isso? O que que tá acontecendo? Hum Uma coisa que muita gente fala Que é tipo Ah Mas o meu hamster Gosta da bolinha Ele gosta muito Da bolinha Ele adora Não tem como dizer isso Porque seu hamster Não vai conseguir Falar pra você Sabe? O que ele Não vai conseguir Falar pra você O que ele Está sentindo Tá? Eles podem ficar Agoniados Eles podem ficar Agoniados Com sede Estressado Com fome E também Desconfortável Para urinar Nessa bolinha Então Não 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 recomendo Comprar Essa tal bolinha Tá? Não compre Pelo amor de Deus Não compre Que deve ser um absurdo Então eu não recomendo E o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar o like Tá bom? E é isso Um beijo Fique com Deus E tchau